Música Fala galera gremista, meu nome é Denner Garcia e hoje eu estou trazendo mais um top 5 tricolor aqui no canal Música Bom galera, no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês os 5 gols mais bonitos de Everton com a camisa do Grêmio Já faz o cu cocô, curte, comenta e compartilha e bora para o vídeo Grande toque, Everton levantou, gol! Gol! Gol do Grêmio! Gol do Grêmio! 1 a 0 necessário chega muito cedo, 6 minutos do primeiro tempo e Jael, o escolhido de Renato Portaluppi Faz o lançamento simplesmente maravilhoso para que Everton ganhe do goleiro e marque o primeiro gol 1 a 0, é tudo que o Grêmio precisava, o gol chega cedo, a arena explode, a satisfação é total, o Grêmio quer o tetra da América, José Alberto Andrade Um gol com muita importância, muita qualidade e cheio de jogadas de efeito Para o Everton deixou para trás o Ezequiel, contra o Léo ganhou dele também uma bomba Gol! Golaço, golaço, golaço espetacular Everton primeiro faz a fila e depois mete a bola lá na gaveta Quem diria, hein? Quem diria? Everton, o grande jogador do Grêmio na temporada Uma jogada simplesmente fenomenal Fazendo a fila, passando por todo mundo Até por ti, Mano Menezes Que está com essa retranca aqui para complicar E aí ele meteu na gaveta O Fábio, o velho goleiro do Cruzeiro Nem viu a bola O Grêmio empata o jogo 14 minutos Golaço, golaço, golaço Conta tudo que tu visse de perto, Gabardo! Tinha que ser ele O grande jogador do Grêmio nesta temporada Jogador de seleção brasileira Everton, pela ponta esquerda Pegou com a perna direita Cortou para o meio Já dentro da grande área E um chute Forte, potente No ângulo Na gaveta Fábio não achou nada Conseguiu recuperar a bola perdida A lateral levou bem o Everton Vambora Everton, na velocidade Bate para o gol A do gol, a do gol, a do gol A do gol, a do gol, a do gol GOOOOOOOL É, 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 é do Grêmio Everton é o nome dele Levou vantagem na primeira Encarou a marcação Cortou para dentro Cadê o goleiro? Ele é baixinho Meteu a bola no ângulo superior É gol do Grêmio Um para o Grêmio Everton É o nome dele Um zero para o Pachuca Logo no começo Como dizia o Casagrande Vambora fazer logo Caso, o goleiro não tem altura Para chegar nessa bola É, bateu muito bem o Everton É, assim O goleiro é baixo É, de verdade Mas outro goleiro qualquer Teria dificuldade de pegar essa bola Bateu muito forte A bola girando Pô, tirou atenção Todo mundo Eu tava tenso O outro drible de futsal Ele tenta A bola chegar ao Jael Que drible do Everton Saiu na cara do gol Gol GOOOOOOOL 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 A arte do drible Do futebol brasileiro No pé do Everton Olha a puxadinha que ele dá Já vai, zagueirão Volta aqui Tá cedo Everton Cebolinha É o nome dele Passe do Jael Chaleira Pra escapar da marcação Na saída do Rangel Ele toca pro fundo do gol Ele vem lá pro Grêmio Vem na raça Vem na boa Toca na entrada Da grande área Tony Por baixo Olha a chance De calcanhar GOOOOOOOL É do Grêmio Everton De calcanhar Um lindo gol do Grêmio Um gol de um jogador Que pede um momento mágico Everton No fim O Grêmio marca O Grêmio quer o título O Grêmio briga Para as primeiras posições Everton Desce no sétimo gol Do ano O Cebolinha marca Com muito talento Com grande categoria De gol da condição De calcanhar E tira do Júlio César Que lindo gol Everton Zero Fluminense Um Grêmio Everton Sai pra festa Que toque Que categoria Zero Fluminense Um Grêmio Bom galera Esse foi o vídeo de hoje Espero que tenham gostado Se inscreva no canal Curta a minha página No Facebook Me sigam no Twitter Valeu pessoal É nóis E até a próxima Tchau 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 Tchau